Da um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos e com duas cobriam seus pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua, fala comigo, toda a terra está cheia da sua glória. Quem que dizia santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos? Fala comigo os anjos. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim e trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Fala comigo, eis-me aqui. Diga forte, eis-me aqui. Envia-me a mim. Mais uma vez, eis-me aqui. Envia-me a mim. Quem se sente aí que você pode ser usado por Deus? Diga amém. Quem se sente aí que Deus tem um propósito na sua vida? Diga aleluia. Então fecha tua bíblia, fecha os olhos. Pai, fala Senhor no nosso coração. Que não seja pelo muito falar, mas pelo teu Espírito Santo. Usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim para falar da tua palavra. Que eu te peço em nome de Jesus e todos que creem digam amém. Diga graças a Deus. Você se sente aí no seu lugar, glorificando a Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Quem crê que Deus tem algo novo para a sua vida, diga amém. Fala assim, o meu Deus é um Deus que tem sempre uma nova estação. Um novo tempo. Daqui a alguns dias, ou acho que essa semana, a gente vai entrar na primavera, não é isso? Ou essa semana, na outra semana? É essa semana, não é? Acho que é dia 23. É isso? Hoje é dia 17. Faltam cinco dias. Não, oito dias. Mais ou menos. É, oito dias. Dia 23, é seis dias. É isso? Então, Deus tem sempre uma nova estação, um novo tempo. E eu creio que cada nova estação, Deus, Ele está nos dando uma mensagem nova para cada um de nós. Momento novo que aguarda a nossa, aquilo que Deus espera de nós. Aquilo que Deus sonha para a nossa vida. E às vezes a gente fica imaginando que nós somos limitados por aquilo que nós já vivemos. Tem gente que fica preso nas velhas estações da vida dela. E o gostoso, é que a cada novo amanhecer, a cada manhã, Deus tem uma nova história para nós. Deus tem algo novo que está acontecendo. Quantas vezes, que nós somos surpreendidos. E glória a Deus, pelas vezes que nós somos surpreendidos, positivamente, uma boa notícia. De um filho que está chegando, do emprego que nós conquistamos, de um concurso que nós fomos aprovados. Enfim, de um pedido de casamento que alguém nos fez. De um encontro que, à primeira vista, causou o impacto. De fato, Deus nos dá algo novo diariamente. E às vezes, nós somos marcados por algo novo, que para nós é muito difícil. Sabe? E a Bíblia diz, a Bíblia nos prepara para isso. A Bíblia vai falar lá no livro de Efésios, capítulo 6. Vai falar que nós devemos nos revestir de toda a armadura, para o qual devemos estar preparados, para vencer o dia mau. Amém? A Bíblia fala do dia mau. Existe um dia que todos nós devemos estar preparados, devemos estar forjados, para que nós possamos vencer os dias difíceis que nós vamos enfrentar. Os dias difíceis que nós vamos passar na nossa vida. Provérbios, capítulo 10, versículo 24, a Bíblia diz assim, olha, se te mostras fraco, no dia da angústia, com pequena é a tua força. Porque nós temos dias de luta. O problema é que, muitas vezes, a gente fica preso em estações. A gente fica preso em velhas estações. E acredite, por mais difícil, difícil seja o tempo que nós estamos vivendo, em algum momento da história, nós já vivemos momentos muito mais difíceis do que esses. A Bíblia nos fala deste homem que está no momento em que ele está no ano da morte do rei Uzias. Veja, que ficou marcado para ele, a morte do rei Uzias. Isaías, provavelmente, fosse alguém próximo ao rei Uzias. Mas, exatamente no ano da morte do rei Uzias, talvez ele estivesse voltando do velório ainda. A Bíblia diz, então, que ele tem uma visão e o Senhor está falando com ele. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Deus o está convidando para algo precioso. Deus está chamando Isaías no momento de dificuldade. No momento em que ele está deixando para trás, sabe, quem sabe, uma dor, um luto. Porque estava voltando, justamente, do velório do rei Uzias. Eu digo sempre que Deus tem momentos de um novo tempo para a nossa vida, precedido de uma mensagem. Precedido de algo que ele está falando. A Bíblia diz que depois que o homem peca, Deus vai experimentar começar um novo tempo em Noé. A Bíblia fala que o Senhor achou a Noé. Noé como homem justo, como homem correto. E então Deus, que havia se arrependido da humanidade, dá uma palavra para Noé. E Noé passa anos e anos pregando. E falando que o mundo vai ser destruído com chuva. E as pessoas não acreditavam em Noé. Porque naquela época não havia chuva. Talvez se você falar de chuva hoje, todos nós, se alguém falar assim, olha, isso aqui pode inundar. Você viu essa cidade aí que nós falamos? Segundo consta, deu 17 metros de altura. 17 metros. Imagina 17 metros. Isso aqui, se tiver aqui, todo o pé direito disso aqui, uns 6, 7 metros que nós temos aqui, é muito. Agora imagina 17 metros de água. Hoje, é até possível você acreditar nisso, porque você vê chuva torrenciais por aí. Amém? Mas naquela época não. E Noé, ele estava falando para as pessoas, e as pessoas não acreditavam nisso. Mas Deus se agradou de Noé. Ele constrói aquela arca. A família dele é salva. Deus faz uma aliança com o homem através do arco-íris. Em Noé, que não destruiria mais, não destruiria mais a humanidade com água. Mas aí, aquela geração de Noé se afasta. Ele havia feito aquela pregação, as pessoas não aceitaram, zombaram dele. E aquela geração se afasta dele, vem em Nimrod, constrói uma torre, faz uma confusão. E Deus traz um novo tempo através de Abraão. Deus fala com ele. Fala, sai da sua terra, sai da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele tinha uma palavra de Deus, mas ele não conhecia ainda o que Deus iria fazer na vida dele. E a Bíblia vai falar que Abraão creu contra a esperança. Sabe? Quando todos olhavam para Abraão, falavam, e aí? Quantos filhos você tem? Ele não tinha nenhum filho. Com 75 anos de idade, ele não tinha nenhum filho. Com 80 anos, ele não tinha nenhum filho da promessa. Com 90 anos, ele não tinha nenhum filho da promessa. Mas com 100 anos, a promessa se cumpre na vida de Abraão. A Bíblia diz que Abraão, o Senhor testa a sua fé. E Deus começa um novo tempo em Abraão e faz dele uma grande nação a partir de Abraão. E aquilo vai passando de Abraão, Isaac e Jacó. São 400 anos. A Bíblia diz que depois os filhos de Abraão se tornam escravos no Egito. Uma história que você conhece, mas aí Deus traça e começa de novo em Moisés. Deus tem um novo tempo através de Moisés que leva o povo para libertá-los daquela escravidão do Egito. E eles agora vão passar 40 anos no deserto. Mas depois de Moisés, vem Josué, conquista Jerusalém. Vem aí, então, um período em que os juízes são levantados. você conhece o tempo difícil de Gideão. Mas aí Deus chega e levanta um menino filho de Ana, filho de uma mulher que era estéreo, mas que foi criado no templo, na igreja, chamado Samuel. Ele se torna o último juiz de Israel. Aliás, Samuel, ele exerce os três ofícios, o de sacerdote, o de profeta e o de juiz. Samuel é uma própria tipologia do Senhor Jesus. Porque ele é, ao mesmo tempo, sacerdote, profeta e juiz. Tanto isso é verdade que quando o povo não quer mais um juiz e o povo fala nós queremos um rei porque todas as outras nações tinham um rei e eles querem um rei e Deus fala olha Samuel fica tranquilo porque eles não estão rejeitando a você mas estão rejeitando a mim. Então se eles querem um rei tudo bem você vai ungir um rei sobre eles mas fale para eles que a partir de agora eles vão ter que servir ao rei eles vão ter as suas famílias vão depender do rei e ainda assim aquele povo exigiu para si um rei foi escolha do povo e a Bíblia diz então que Deus manda Samuel e Samuel unge a Saúl e Saúl também era um homem usado por Deus era um homem que o Espírito Santo vinha sobre ele mas Saúl é alguém que vai quebrar que vai quebrar um princípio e na Bíblia tem muitos princípios que nós não podemos quebrar amém princípio que são estabelecidos na palavra de Deus a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra isso é um princípio amém é uma ordem sabe a Bíblia fala para nós honrarmos a Deus a Bíblia fala para nós não quebrarmos os princípios de submissão você quer conhecer como será a sua esposa você quer conhecer como será o seu marido veja como ela trata a mãe como ela trata o pai veja como ele trata sabe veja como ele trata a sua mãe como ele trata o seu pai veja se ele honra princípios porque princípios precisam ser honrados qual era o princípio qual era o princípio que Saul estava quebrando o princípio de quem era o sacerdote era Samuel quem deveria oferecer sacrifícios era Samuel mas ele muito mais preocupado com o povo muito mais preocupado com a aparência muito mais preocupado com as coisas imediatas que estavam acontecendo ele vai quebrar um princípio ele vai assumir um papel que não é dele sabe queridos na vida cada um de nós temos o nosso lugar na história amém cada um de nós temos o nosso papel sabe qual o maior problema que acontece em casamentos por exemplo é quando a esposa não sabe honrar o marido ou confiar sabe é duvidar de que ele pode cumprir porque uma das coisas mais preciosas que nós temos na vida é o crédito amém por isso que a bíblia fala seja o seu falar sim sim e não não é melhor você ficar um minuto vermelho do que ficar o resto da vida com a cara amarela então seja o seu falar sim sim sabe é quando o marido não ama a esposa e não exerce aquilo que a bíblia diz aos maridos amai a vossas esposas isso é uma decisão isso é uma escolha nossa isso é um princípio que Deus estabeleceu porque quem honra o princípio pelo princípio será honrado fala comigo quem honra o princípio pelo princípio será honrado mas quem quebra o princípio diga forte quem quebra o princípio pelo princípio será quebrado Samuel quebra um princípio e quando ele quebra o princípio pelo princípio ele é quebrado quando ele quebra o princípio Saúl melhor eu falei Saúl quebra um princípio quando Saúl quebra o princípio Samuel chega pra ele e fala olha por que você quebrou esse princípio por que você fez isso o teu reino é tirado de ti e o senhor já escolheu pra si o homem segundo o coração dele porque você quebrou um princípio Saúl Saúl tinha tudo pra cair bem mas ele quebrou um princípio e Deus então já havia dado uma palavra uma mensagem para o profeta Samuel fala comigo o novo tempo diga forte o novo tempo é precedido de uma palavra Deus dá uma palavra lá atrás passa-se os anos anos passam décadas passam até que chega Davi e Samuel então vai ungir a Davi para ser o novo rei de Israel Deus tem um novo na tua vida diga amém Deus tem um novo Deus unge a Davi depois de Davi vem Salomão e depois de Salomão Deus aí então vê que estabelece aí um período difícil na vida de Israel mas vem os profetas depois dos profetas vem os quatrocentos anos de silêncio quatrocentos anos que Deus não fala então um caniço agitado pelo vento que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre e se vestia de pele de camelo chamado João Batista vem anunciando alguém que viria depois dele João Batista é aquele que vai abrir o caminho que vai pregar a chegada do Messias a chegada de Jesus amém quem vai falar isso é João Batista e João Batista quando ele pregava o seu discurso a sua palavra não era uma palavra fácil mas ela é uma palavra severa ele dizia olha arrependei-vos raça de víboras o machado está posto a raiz João Batista pela sua seriedade foi morto porque ele denunciou o adultério entre Herodes Herodias e ele foi morto e cortaram a cabeça porque João Batista representava a lei e quando Jesus entra Jesus representa a graça hoje nós não somos salvos pela lei pela lei todos teriam que cumprir a lei ninguém é salvo pela lei mas hoje nós somos salvos pela graça em Jesus amém quando João Batista ele estava preparando o caminho ele estava anunciando a chegada de Jesus tem gente que muda tudo essa mensagem de João Batista era uma mensagem elitrizante mas não era a criação fruto da imaginação de um homem mas era uma palavra vinda de Deus que anunciava a chegada de um tempo totalmente novo e eu quero dizer para você nesta manhã está chegando um tempo novo na sua vida ah querido quem crê nisso diga amém bata no peito diga assim eu creio que Deus tem um tempo novo uma nova estação na minha vida sabe o que que João Batista estava anunciando ele estava dizendo está para acontecer algo grande quem crê que vai acontecer algo grande diga aleluia Deus tem algo grande para acontecer sabe irmãos nós somos movidos pelo cronos amém tempo tem duas palavras para tempo cronos e cairós fala comigo cronos e cairós cronos fala de cronômetro é o relógio você chegou aqui o culto começou às nove da manhã daqui a pouco nós vamos partir e você tem este relógio daqui a pouco você vai querer almoçar aliás algumas pessoas já estão com fome que eu estou ouvindo um barulho aqui no ronco porque pensamentos tem presença Jesus conhecia os pensamentos das pessoas então esse é o cronos amém cronos fala desse tempo que nós temos tempo cronológico eu tenho 53 anos cronologicamente que foi que passou não é isso mas tem outra palavra chamada cairós fala comigo cairós cairós fala de tempo certo tempo oportuno e quando Deus tem um novo tempo para nós Deus tem um cairós para cada um de nós amém Deus tem um tempo oportuno para nós era desse tempo oportuno que o João Batista estava pregando havia um novo tempo oportuno a chegada do Messias esse era o maior cairós da história sabe ele estava anunciando o renovo de Gessé quem era o renovo de Gessé Gessé de Gessé havia saído Davi o renovo de Gessé era aquele que em Mateus vai falar o livro da genealogia de Jesus Cristo filho de Davi filho de Abraão porque Jesus vinha da linhagem de Davi Jesus era a alegria dos homens o amado nosso vinho novo a vida morte e ressurreição de Jesus mudou toda a história amém depois que Jesus venha na história ele vai dividir a história entre antes de Cristo e depois de Cristo onde nós falamos agora dia 17 de setembro de 2023 nós estamos dizendo dia 17 de setembro de 2023 depois depois de Cristo 2023 anos depois de Cristo é assim que a história é contada porque Jesus mudou a história e a Bíblia nos mostra lá em Atos 2 que aqueles discípulos que estavam reunidos no cenáculo foram todos cheios do Espírito Santo e tudo isso estava precedido de uma palavra que Jesus dizia ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder porque Deus tem um novo tempo para vocês agora eu estou indo para o Pai mas vocês não ficarão órfãos eu vou deixar para vocês o Espírito Santo oh querido e a Bíblia diz que esse Evangelho começou a ganhar o mundo começou a ganhar os palácios sabe a igreja começou a avançar começou a crescer porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 18 que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo sabe irmãos e a história vai nos mostrar que depois Deus vai levantar homens que talvez nem imaginavam da onde esse Evangelho ia chegar pessoas que foram precedidos por uma palavra por uma mensagem e que se deixaram ser usados por Deus a Bíblia fala de um homem chamado Pedro que sem o Espírito Santo ele havia negado Jesus por uma simples empregada mas cheio do Espírito Santo ele fala de Jesus perante o Sinédrio perante aqueles homens que tinham poder de vida e de morte no ano de 1517 mais precisamente no dia 31 de outubro de 1517 um monge alemão chamado Martinho Lutero ele vai fixar 95 teses no castelo de Wittenberg na Alemanha se levantando contra a venda de indulgências porque ele havia lido o livro de Romanos capítulo 1 versículo 17 o justo viverá pela fé e ele fixa aquelas 95 teses ele não imaginava que aquilo depois iria ser traduzido do latim para o alemão para outras línguas depois impresso na primeira o primeiro livro impresso por Gutenberg foi a Bíblia Sagrada e isso começou a varrer a Europa começou a ganhar o Evangelho e ganhar o mundo e depois vai chegar até o avivamento da Rua Azusa vai chegar em 1906 depois em 1923 a fundadora a Emessa McPherson funda a igreja do Evangelho quadrular e começa a espalhar esse Evangelho pelo mundo 1951 chega no Brasil esse Evangelho chega Sorocaba chega Jardim Novo Horizonte chega na minha casa chega na minha família domingo passado chegou na vida do meu filho que desceu as águas do batismo eu quero profetizar querido que vai chegar na sua casa mas há uma mensagem de alguém que precisa ter reconhecimento e que precisa ter essa visão de que ah querido há um Criador e lá no céu os anjos dizem santo 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória e quando Isaías que estava num momento difícil ele está tendo esta visão a Bíblia diz que então ele cai em si e ele diz ai de mim que sou pecador sabe querido se você ler o livro de Isaías no capítulo 1 no capítulo 3 no capítulo 4 no capítulo 5 ele vai falar ai das ações ai daqueles que juntam ai disso ai daquilo mas aqui no capítulo 6 ele vai falar diferente ele tem uma visão de Deus e ele vai falar ai de mim sabe querido se é uma coisa que toca a Deus é quando você quando a gente olha para nós mesmos quem está aqui comigo diga amém sabe queridos é quando você crê que Deus está aqui nesse lugar e você olha para você mesmo e você reconhece que nós precisamos de Deus havia vários serafins serafins que tinham muitas asas nem todos os anjos tem asas como aqueles mas aqueles tinham seis asas com duas cobriam os rostos com duas voavam com duas cobriam os pés e eles voavam eles diziam santo, 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 santo é o Senhor é o Senhor diziam uns aos outros que o Senhor é santo amém e aquele lugar se encheu de fumaça então quando ele teve essa visão ele disse ai de mim que estou perdido sabe querido quanto mais nós nos aproximamos de Deus nós precisamos reconhecer a nós mesmos que nós precisamos do Senhor eu habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus lábios estão impuros também porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios a Bíblia diz então um serafim que estava ardendo com uma tenaz uma tenaz é tipo de uma piz pegou uma brasa viva e tocou nos lábios a pergunta é querido qual é a mensagem que está nos seus lábios será que se esse anjo hoje pudesse tocar nos lábios de muita gente será que tinha tocar para falar de tanta besteira e para enxergar que Deus tem um tempo novo Deus tem uma nova estação na nossa vida quem crê que algo novo está para acontecer diga amém sabe Isaías estava falando o Senhor então aquele anjo tocou na sua boca e isso que tocou nos seus lábios e perdoado foi o teu pecado depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós e a resposta de Isaías foi essa eis-me aqui envia-me a mim oh querido quem crê que você hoje pode ser usado por Deus diga amém sabe a minha oração querido é que você se coloque hoje na brecha do Senhor sabe que você possa ser o instrumento de Deus na sua casa na sua família que você possa falar para Deus eis-me aqui Senhor envia-me a mim para ser o sacerdote do meu lar para ser aquele que vai fazer a diferença sabe querido não importa a luta que você está passando mas através de você você vai mudar a história amém e eu já disse aqui querido não importa o lugar que você esteja não importa como você está mas importa quem você é importa a essência que você é e essa essência meu irmão tem a ver com a gente se enxergar assim mesmo a gente se quebrantar diante do Senhor Davi eu via falando isso alguém fala assim poxa mas o pecado de Davi perto do pecado de Saul parece tão diferente sabe por que não é querido porque a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê o homem vê o exterior mas Deus vê o coração a Bíblia quando vai falar de Davi por mais de uma vez fala assim achei o homem segundo o meu coração porque o coração de Davi embora ele errasse e falhasse muitos de nós podemos errar e falhar Davi se rasgava diante do Senhor quando ele vai falar no Salmo 51 ele diz Senhor não retires de mim sabe o teu espírito torna a dar-me a alegria da tua salvação ele diz Senhor na tua ira lembra-te da tua misericórdia enquanto o Saul se você ler aqui 1 Samuel 13 você vai ver que o Saul ele estava preocupado não em se arrepender não fala assim poxa eu errei eu falhei eu não devia ter feito isso ele chega para Samuel e fala assim olha mas me honra diante dos homens aí não fale para eles que eu errei não fale para eles que eu quebrei o princípio então você vai me honrar aí e Samuel até que gostava de Saul e não queria desagradar ele e passa anos Samuel tentando agradar mas a essência de Saul era alguém invejoso era alguém pequeno era alguém que queria matar Davi essa era a essência de Saul enquanto Davi era alguém que tinha um coração sincero era alguém que honrava a autoridade alguém que submetia era alguém que nunca quis tomar o lugar de Saul quem está comigo diga amém era alguém que não quebrava princípio como ele não quebrou princípio pelo princípio ele foi honrado ah mas Davi pecou ou falhou pecou ou falhou e pagou as consequências sofreu a consequência do pecado amém irmãos por isso nós temos escolhas mas Deus hoje querido a minha oração é que cada um aqui possa fazer essa oração de Isaías quem foi esse Isaías quem foi esse homem que tinha lábios impuros que habitava no meio de um povo de impuros lábios foi um homem que foi tocado que foi retirado do seu pecado e foi o maior profeta messiânico que profetizou de Jesus que falou da vida da morte de Jesus muitos setecentos anos de Jesus esse foi Isaías e eu quero profetizar querido na tua vida em nome de Jesus você vai mudar a história amém bata no peito e diga assim eis-me aqui diga forte eis-me aqui envia-me a mim sabe querido este é o momento que aguarda as nossas igrejas eu vim aqui para te dizer querido que este é o cairós de Deus na tua vida fala comigo este é o cairós fala assim o cairós é o tempo certo é o momento oportuno sabe Deus está preparando você meu irmão para uma janela de oportunidade sabe querido no momento que Jesus estava sendo preparado no deserto com fome estava fácil não foi fácil mas ele sabia da sua identidade ele sabia quem ele era ele estava no deserto estava com fome mas ele era filho de Deus Davi estava lá no pasto estava lá pastoreando ovelhas quem sabe cheirando a estrume Davi quem sabe quando chegava na roda dos amigos adolescentes ele era aquele que era desprezado porque ele era o oitavo filho quem tinha moral na família eram os filhos mais velhos quem tinha moral eram aqueles que iam para a guerra não eram aqueles que ficavam cuidando das ovelhas então Davi era o desprezado mas embora ele fosse o desprezado embora ele chegasse na roda de amigos e alguém falava esse é o pastorzinho de ovelhas Davi já tinha um são de rei na vida dele oh querido não é como você está e nem onde você está mas é a unção de Deus que está sobre a sua vida quem está comigo aqui diga amém é a unção de Deus que está sobre você querido Jesus quando ele vai no tempo quando Jesus vai no tempo ele diz o Espírito do Senhor Deus está sobre mim pelo que me ungiu para pregar a liberdade dos cativos Jesus está lendo a palavra Isaías 61 e a Bíblia diz que aquele texto se cumpre na palavra dele mas depois disso o que Jesus vai enfrentar irmãos Jesus vai enfrentar muitas lutas muitas dificuldades muitas adversidades mas a Bíblia diz Jesus falando em João 16 ele diz eu quero que em mim tenhais paz porque no mundo tereis aflições Jesus não nos enganou no mundo vocês vão passar por aflições porque eu passei por aflição mas eu venci o mundo ô querido eu quero dizer para você que esta é a janela de oportunidade que Deus está te dando então sabe irmão não fique preso se você está no deserto se você está com fome não fique preso se você está como Jó que está totalmente sabe enfermo desprezado os amigos falam mas Jó pecou porque ele está passando por isso porque ele está passando por aquilo meu irmão quando o Senhor vai falar de Jó ele não fala daquilo que ele tinha Jó tinha bens tinha riquezas Jó tinha fazenda tinha gado tinha ovelhas tinha filhos Deus não fala daquilo que ele tinha mas o Senhor fala daquilo que ele era porque aquilo que você é é mais importante daquilo que você tem aquilo que você é é mais importante do que a condição que você está quem está comigo aqui diga amém então aquilo que você é querido hoje Deus quer contar com você quem entende essa palavra aí diga amém sabe querido hoje Deus quer contar com você mas quando Deus abre essa janela de oportunidade ele espera que você enxergue o futuro quem tem fé no futuro aí diga amém então na fé no futuro querido enxergue Deus já te deu a vitória ô meu irmão com a fé no futuro enxergue Deus está com você ô meu irmão com a fé no futuro enxergue Deus tem algo novo para acontecer na sua vida um grande e glorioso rio de bênção rio de vitória rio de conquista está nascendo na tua vida e assim como ele diz que primeiro o Senhor fez os céus e a terra ele nos ensina a orar seja feita a tua vontade assim na terra como ela é feita no céu venha o teu reino ô querido hoje você vai declarar por o Senhor Senhor eis-me aqui envia-me a mim venha o teu reino venha o teu reino sobre a minha vida venha o teu reino sobre a minha casa venha o teu reino sobre a minha família venha o teu reino sobre os meus sonhos venha o teu reino seja feita a tua vontade porque a sua vontade é boa perfeita e agradável Deus tem o melhor para você meu irmão então hoje você vai declarar Senhor eis-me aqui envia-me a mim e o Senhor vai te usar sabe por que querido porque você não vai se ver como maior que todos quando você vai dizer ai de mim quem aqui quer ser tocado pelo Senhor diga amém quem aqui quer se aproximar do Senhor diga aleluia então hoje querido experimenta experimenta levantar as suas mãos experimenta adorar a Deus experimenta dizer para o Senhor eis-me aqui Senhor ai de mim que sou pecador sabe qual a diferença de Davi Davi reconhecia que ele falhava reconheça meu querido reconheça quem você é se você errou reconheça que você errou se você falhou reconheça que você falhou e que você não vai falhar mais e que você vai dizer Senhor torne a dar-me a alegria da tua salvação da tua ira lembre-te da tua misericórdia oh querido eu quero dizer para você que Deus está aqui hoje para tocar nos seus lábios para tocar na tua vida para te perdoar para falar é você que eu escolhi é você que eu separei oh meu irmão a palavra diz em João 15 não fosse vós que eu escolhesse a mim mas eu vos escolhi a vós outros e vos amei para que vades e deis frutos o Senhor já te escolheu agora basta você dizer Senhor eis-me aqui envia-me a mim quem aqui quer ser usado por Deus levanta suas mãos aplaude e glorifique Jesus bem forte aí exalte a Ele em nome de Jesus aleluia eu quero que você se coloque em pé eu quero orar por você querido quantos aqui podem dizer Senhor fala assim comigo Senhor eis-me aqui envia-me a mim quem aqui crê que Deus pode usar a sua vida diga amém sabe queridos que tudo na nossa vida possa glorificar a Deus tudo sabe mais importante de onde você está e como você está é quem você é e a pergunta é quem você é querido você é alguém que vê Deus na sua vida que vê Deus em toda situação porque se nós só olharmos para os momentos baixos querido nós nunca vamos enxergar o que Deus tem lá na frente mas quando eu boto fé no futuro querido quando eu boto fé eu estou correndo para lá e ainda que a passagem para alcançar esse futuro de vitória esse testemunho de milagre sejam passagens difíceis vai fazer sentido na minha vida fez sentido na vida de José fez sentido na vida de Jesus fez sentido querido na vida de Paulo Paulo ele vai falar lá no livro de 1 Coríntios capítulo 12 1 Coríntios 12 Paulo vai falar de todas as lutas que ele passa de todas as dificuldades que ele atravessa ele lamenta a dor que ele passa versículo 10 diz assim olha pelo que sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de Cristo porque quando estou fraco é que sou forte ô querido é 2 Coríntios 2 Coríntios 10 2 Coríntios 12 10 coloca aí 2 Coríntios 12 10 colocou isso por isso sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de Cristo porque quando eu estou fraco é que eu sou forte sabe querido quando eu aproximo de Deus quando eu aproximo de Deus eu sei que ele tem toda a força amém e que eu sou fraco mas quando eu aproximo de Deus eu sei que ainda que eu seja fraco limitado tenha erros Deus manda o seu anjo que toque nos meus olhos tire o meu pecado tire todo erro toda falha e quando eu estou fraco eu sou forte quando parece que eu sou fraco Deus vai te fazer forte a única coisa que Deus espera é que nós temos essa resposta essa resposta que Isaías deu Senhor eis-me aqui eu reconheço quem eu sou sabe ai de mim não é olhar para a situação não é olhar para o que está em volta pelo que está fora mas é olhar para aquilo que está aqui dentro porque quem aqui dentro vai contaminar tudo que está lá fora amém por isso que Deus gosta de gente resolvida de gente decidida Deus gosta de gente que sabe o chamado que tem que sabe que o maior bem que ele tem é ser salvo por Jesus é ter o seu nome escrito no livro da vida e daí ele vai celebrar tudo que Deus tem dado para ele ele não vai se lamentar do que não tem eu falava pouco da terra Deus não fala com a árvore Deus fala com a terra nós somos feitos do que da terra Deus fala com a terra mas faz de conta que você é a terra Deus fala com a terra para a terra produzir mas a terra estava como estava sem forma vazia se a terra se lamentasse e falasse eu estou sem forma vazia como é que eu vou produzir ela não iria produzir nada sabe queridos porque não depende de como você está mas depende de quem você é depende de quem você é Jó era alguém reto íntegro e quem você é querido vai contaminar todo o ambiente você está comigo ou não amém e a minha oração meu irmão aqui você sabe tem muita gente presa emocionalmente tem muita gente que fica limitada com coisas do passado e não dá lugar para o novo mas eu creio que Deus tem uma nova estação Deus tem algo novo que vai surgir sabe queridos e eu gosto de celebrar esse dia de hoje eu gosto de pensar que hoje é bem melhor que ontem ontem olha que ontem foi um dia maravilhoso onde nós estávamos na convenção estadual da igreja o céu desceu naquele lugar o céu estava baixinho mas eu creio que hoje é melhor que ontem ainda eu creio que hoje Deus pode mudar histórias aqui amém então eu creio queridos que eu não sei de onde você foi criado como que você veio existir mas eu creio que a partir de você Deus pode mudar a história da sua família a partir de você Deus pode mudar os sentimentos e você vai sair daqui tocado restaurado pelo Senhor eu quero orar por você querido em nome de Jesus eu quero orar pelas pessoas que chegaram aqui hoje sabe que se sentem indignas que se sentem as mais miseráveis que se sentem as mais desprezadas que parece que nada está acontecendo mas eu quero dizer para você querido que Paulo quando ele passava por essa luta a Bíblia diz aqui que ele tinha um espinho na carne e a Bíblia diz no versículo 8 diz Senhor por causa disso três vezes pediu ao Senhor que afastasse de mim então ele me disse a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois mas me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo o poder de Deus quem crê que o poder de Deus está aqui na sua vida diga aleluia eu gostaria que você guardasse um canto de vitória na tua vida sabe queridos quando Deus tem uma nova estação vem precedida de uma palavra de uma mensagem quem quer ser usado por Deus aqui para levar a palavra de Deus diga amém quem quer ser usado para ser uma ferramenta nas mãos de Deus diga aleluia sabe nós lemos aqui do maior profeta messiânico eu quero profetizar querido que nos seus lábios não vai ter palavra que amaldiçoa a sua casa que lamenta pelo seu salário que lamenta pela sua família que lamenta por isso que lamenta por aquilo mas nos seus lábios vai ter palavra que asalta o nome do Senhor vai ter palavras que glorifiquem a Deus amém quem pode pedir para que Deus hoje toque nos seus lábios diga amém sabe querido porque na nossa boca há poder de vida e de morte eu gostaria que você que crê nisso que crê nessa palavra que essa palavra se torne rema na sua vida que essa palavra se torne viva em você que você quer falar com Deus Senhor eis-me aqui envia-me a mim eu quero que você pegue seu celular sua bolsa o que você tiver aí saia do seu lugar vem aqui rapidamente nós vamos encerrar o nosso culto querido mas não sem antes nós orarmos nós pedimos a Deus que essa palavra se torne viva sabe que você saia daqui tocado por Deus sabe não importa onde você está não importa como você está mas importa quem você é sabe irmãos se José ficasse reclamando sabe das lutas que ele atravessava dos momentos que ele estava ele não jamais entenderia que aquilo tudo era uma preparação para o momento cairós que ele iria viver na vida dele fala comigo eu tenho diga forte eu tenho o momento cairós na minha vida fala comigo cairós é tempo certo diga forte diga comigo é momento oportuno fala assim esse é o momento oportuno o tempo cairós na minha vida na minha casa na minha família fecha suas olhos fala comigo Senhor nessa manhã eu ouvi a sua voz e eu sei que o Senhor é um Deus santo 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória o Senhor eu sei que através da minha vida a tua glória é manifesta Senhor nesta manhã eu quero que o Senhor toca na minha vida toca na minha alma toca no meu coração Senhor porque se com o meu corpo físico eu me conecto com as coisas deste mundo o meu espírito conecta com Deus mas a minha alma que conecta com as emoções meu Pai cura a minha alma toca no íntimo da minha existência oh meu Deus toca na sede das minhas vontades Senhor que nesta manhã o teu espírito santo cura toda palavra maldita o dia lançado não tem poder sobre a minha vida querido feche seus olhos eu vou orar para você Pai em nome de Jesus Deus toca em cada vida aqui em cada pessoa em cada homem em cada mulher em cada vida Deus quem sabe que chegou aqui oh Deus e quem sabe que tem falado palavras erradas que tem lançado maldição que tem blasfemado oh meu Deus quem sabe alguém até quebrou o princípio meu Deus mas Senhor que nessa hora teus filhos possam se rasgar diante de ti se arrepender de corpo para o Espírito ter uma intimidade contigo porque a tua palavra diz oh Deus que o coração conflito o Senhor não resistirá meu Deus toca agora meu Pai eu oro por cada pedido de oração que é trazido nesse altar eu oro eu oro pela vida do João que sofreu um acidente de moto oh meu Deus que ele seja recuperado eu oro Deus pela pastora Carla esposa do pastor Cezinha meu Deus oh Deus que essa biópsia Senhor possa voltar negativada que ela possa ser curada totalmente meu Deus em nome de Jesus da vitória ao ministério deles meu Pai eu oro pela vida do pastor Célio eu oro Deus pela vida Senhor do filho do pastor Neilson oh meu Deus salva alcança essas vidas por cada pedido de oração que nos é entregue oh Deus por cada vida que entrou aqui nesta manhã meu Deus quem sabe é enferma quem sabe Senhor oh meu Deus precisando que uma tenaz ardente venha tocar toca agora meu Deus toca nesse corpo físico agora toca na alma toca Senhor agora que seja tirado o pecado a iniquidade que possa ser restaurada meu Pai oh meu Deus eu abençoo cada filho teu aqui oh meu Deus que declara hoje Senhor eis-me aqui envia-me a mim oh Deus que se dispõe a ser usado por Ti usa Senhor este homem usa essa mulher oh meu Deus quem sabe que precedido oh Deus por um momento de luta de dificuldade de deserto vai ser servido por anjos vai ter um testemunho de vitória oh meu Pai assim como Jesus venceu a morte do inferno meu Deus santos filhos venha ser vencedores venha ser mais que vitoriosos oh meu Pai em nome de Jesus eu abençoo cada um dos seus filhos aqui aleluia adora o Senhor aleluia 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 todos todos vão saber que eu venci todos vão saber que eu venci assim como Jesus venceu sou herdeiro de vitória eu sei eu sei que viverei para testemunhar para testemunhar aleluia 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 o milagre que Deus vai fazer este deserto vence e todos vão saber que eu venci assim como Jesus venceu eu sou herdeiro de vitória aleluia levanta as suas mãos vem alto coloca a sua mão na posição de ser bem que a graça e a paz nosso Senhor o Salvador é o Salvador